Mordecai! Encontrei o termostato! Consigo resolver isto! Oh, não! O que é que estás a fazer com essa concha? Mordecai, desculpa! Deixa-me tentar resolver isto! Já estou farto que digas isso! Tu não resolves nada, ok? Tudo o que fazes é estragar tudo e arruinar a vida das pessoas! Desculpa, eu só queria ajudar! Para de fingir que fazes mais do que pôr-me em trabalhos! Tu não resolves nada! E agora? Eu vou morrer por tua causa! Não! Meu, não te chateies comigo! Mordecai, não morras chateado comigo! Tarde demais! Mordecai? Mordecai? Ou não? Ou não? Eu resolvo! Eu resolvo isto! Não te preocupes, Mordecai! Eu vou safar-nos desta! Vais ver! Como é que me estou a safar? Hã? Diz, Mordecai! Estou-me a safar bem? Já, Rigmi! Estás a safar-te bem? Cachorros quentes! Cachorros! Tenho dado maluco à vossa procura! Por favor, estranho congelado! Podes libertar-nos? Já, posso libertar-vos! Mas vão ter de fazer algo por mim! Isto é o que têm de fazer! E aí, Mordecai! Margaret! Tu estás um espanto! Dança comigo! Oh, Mordecai! Oh, Margaret! Mordecai! Eu vou resolver isto! Oh, Rigmi? Oh, ei, Mordecai! Estás acordado? Mordecai! Eu disse que ia resolver isto! Enquanto estavas morto, encontrei estes cachorros falantes e eles vão ajudar-nos! O quê? Eles conhecem uma saída! É verdade! Podemos levar-vos para fora da arca! Mas só se concordarem em levar-nos para um churrasco onde possamos ser comidos! O quê? Vocês querem ser comidos? Sim! O nosso destino é sermos comidos! Meu, isto é marado! O Benson vai perceber que estes não são os cachorros dele! Olha para eles! Não! Ele não vai saber! Confia em mim! Prometo que vai resultar! Então, temos acordo? Prometo que vai ser um churrasco onde possamos ser o 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 churrasco onde possamos Obrigado.